Quantas são essas mesmo? Vamos! Boa tarde a todas e todos que nos acompanham aqui no programa Reconexão Periferias. O projeto Reconexão Periferias é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo, que existe há mais de dois anos e tem três eixos temáticos principais, cultura, trabalho e violência, e que conta hoje com mais de 800 organizações mapeadas na sua rede. Para acessar os nossos materiais, basta entrar no site da Fundação Perseu Abramo. Esta série de programas, exibida quinzenalmente às terças-feiras, tem as conversas disponíveis sempre no YouTube do PT e no Instagram do Reconexão Periferias. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre a agenda de políticas públicas para o trabalho por conta própria, que será lançada em breve pelo projeto Reconexão Periferias. Para isso, nós recebemos aqui o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador da Pesquisa sobre Informalidade e coordenador da Agenda, Jacques Mick, e o sociólogo, diretor executivo do Observatório de Pesquisas em Políticas Públicas da Universidade Federal de Santa Catarina, e coordenador da REAFRO, João Carlos Nogueira. Eu gostaria de iniciar pedindo ao professor Jacques para que apresente a agenda. E, se possível, já comece explicando para a gente por que a agenda adotou o termo sem patrão em substituição ao termo empreendedor. Oi, Rose, oi Nogueira, é um prazer estar aqui com vocês. Esse documento de agenda é uma iniciativa de um projeto de pesquisa coordenado, desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com a Rede Brasil Empreendedor e a Fundação Pessoa Abramo, e que está lidando com os desafios do trabalho por conta própria, da formalidade, no Brasil contemporâneo. Nós, ao longo de uma pesquisa que começou já no final de 2019, nós temos nos dado conta de que se ampliou muito, muito, grandemente, a percepção de que, sobre o trabalho por conta própria, incidem os diferentes vetores de promoção da desigualdade social no Brasil, assim como na América Latina. Então, a gente enxerga ali marcadores de desigualdade de classe, desigualdade de raça, desigualdade de gênero, desigualdade territorial e até desigualdade por faixa etária. E o problema com que a gente tem lidado é conceber, como se pode imaginar políticas públicas que sejam capazes de apoiar ou fortalecer o trabalho por conta própria, especialmente o trabalho realizado por pessoas negras nas comunidades periféricas brasileiras, e, ao mesmo tempo, combater as desigualdades estruturais. A nossa observação empírica, o estudo de experiências de políticas públicas anteriores e tal, demonstra que, se você não age ao mesmo tempo na promoção do emprego e da renda, na promoção, no fortalecimento das atividades produtivas e no combate às desigualdades de raça, de gênero, regionais, de classe, de idade, você perpetua, você não consegue, de fato, mitigar as relações de desigualdade. Na primeira etapa da nossa pesquisa, nós constituímos um mapeamento da distribuição de homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras no trabalho por conta própria no Brasil, e descobrimos que há uma desigualdade contínua em todas as 30 principais atividades do trabalho por conta própria que deixa mulheres negras no polo de menor remuneração e fixa homens brancos no polo de maior remuneração. E isso, independentemente da região brasileira, só com as variações de peso, de presença de pessoas brancas e negras em cada uma das regiões. De modo que não basta apenas formular políticas para a promoção, o fortalecimento do trabalho por conta própria, para que se constitua nesse tipo de trabalho uma relação de igualdade. Para a gente, de fato, avançar nessa direção, nós precisamos combinar políticas de geração de emprego e renda, de fortalecimento das atividades produtivas e outros tipos de políticas combinadas. É por isso que essa agenda foca quatro domínios diferentes de políticas. Na verdade, o melhor seria pensar, talvez, num conjunto de políticas combinadas, para tentar, ao mesmo tempo, gerar renda e emprego e combater as desigualdades. Então, esses domínios são os seguintes. No primeiro lugar, o domínio da vida dos trabalhadores e trabalhadoras, porque as condições da vida na periferia são particularmente adversas em muitos aspectos, e elas afetam, em vários desses aspectos, também, o desenvolvimento de atividades profissionais. De modo que ter acesso a creche, a serviços públicos de boa qualidade, a internet de boa qualidade nas regiões mais pobres do país, é uma condição fundamental para que os negócios que existem possam prosperar. Segundo lugar, as atividades de políticas que a gente propõe, as políticas que a gente propõe, devem se desdobrar sobre o aperfeiçoamento da atividade que as pessoas realizam. E é aí que a gente quer, de fato, promover mecanismos que, falando a linguagem da população mais pobre, possam ajudá-las a melhorar as atividades produtivas que desenvolvem, tanto em termos de serviço, quanto em termos da elaboração de produtos, por exemplo, ou mesmo atividades primárias da ordem da agricultura, etc., aprimorando essas atividades em cada uma de suas dimensões, na qualidade do produto, nas estratégias de posicionamento de mercado, na linguagem de comunicação, na identidade, na relação com clientes, com fornecedores, na administração financeira, etc., todo o domínio que envolve, propriamente, atividade produtiva. O terceiro domínio em que é importante pensar políticas integradas é na expansão das conexões sociais que consigam favorecer a ampliação e a distribuição de renda, sendo, ao mesmo tempo, refratárias a todo tipo de discriminação, de classe, raça, gênero, outras formas de discriminação. Porque o Brasil vive uma espécie de apartheid informal. Então, é preciso criar mais pontes entre as comunidades periféricas, onde você tem uma atividade produtiva, inovadora, intensa, de pessoas dedicadas e que fazem coisas novas, e o mundo do asfalto, que é um mundo onde circula mais renda, para que também, por esse mecanismo, o mecanismo de mercado, se dê uma forte, um incremento na distribuição de renda. Ou seja, para que a distribuição de renda não opere apenas por meio de mecanismos estatais. Então, é preciso construir pontes entre os negócios de periferia e o asfalto em que se concentra a renda. E isso pode ser feito conectando as atividades produtivas aos agentes sociais que entendem a importância de promover a distribuição de renda e, com isso, favorecer a igualdade, favorecer um país que não aceite mais desigualdade de raça, de gênero, de classe, de território, de idade. Por fim, mas não menos importante, a última dimensão é de uma política econômica que seja favorável aos pequenos negócios e que esteja atenta a distribuir os resultados da prosperidade e do desenvolvimento econômico de maneira mais igualitária na sociedade brasileira, sem favorecer grandes players, sem favorecer multinacionais exclusivamente e sem pensar o desenvolvimento como uma chave única. Tudo isso que nós pensamos aqui tem a ver com um ponto de partida, que é a ideia de que o trabalho por conta própria não vai desaparecer da nossa paisagem econômica porque ele responde a necessidades específicas dos agentes que não são atendidas por formas de assalariamento ou pelas formas de assalariamento disponíveis, muitas vezes. Não quero dizer que todo o trabalho por conta própria é apenas uma recusa ao trabalho assalariado, mas quero dizer que nenhuma política de incremento do trabalho assalariado será suficiente para dar conta de um universo produtivo da ordem de 24 milhões de pessoas e que, nesse momento, guarda muitas capacidades ou muitas consequências ou muitas competências que podem ser altamente produtivas para o desenvolvimento das economias populares, especialmente em seu formato comunitário. A nossa ideia aqui, e é por isso que a gente usa a categoria Trabalho Sem Patrão, a nossa ideia aqui é valorizar aquelas iniciativas produtivas que, inclusive, já têm um bom estoque, uma boa duração, já resistem ao tempo, já persistem há mais de 4, 5, 6 anos e que se baseiam em fortes vínculos entre as pessoas que têm o seu pequeno negócio e a comunidade em que elas estão inseridas. Isso vale para a cozinheira que faz seus pequenos produtos para vender na feira ou na rua, isso vale para a cabeleireira ou para a pessoa que trabalha com produtos com maquiagem ou com beleza, isso vale para o vendedor ambulante, isso vale para o dono de pequeno negócio, de pequeno armazém, de pequeno bar, isso vale para o sapateiro, para o trabalhador artesanal e vale até para o trabalhador liberal que atua em comunidades mais pobres. A gente preferiu chamar esse grupo de Trabalho Sem Patrão ou Trabalhador ou Trabalhadora Sem Patrão, justamente para enfatizar a distinção desse grupo dos demais grupos aos quais se tenta generalizar o alcance da expressão empreendedor ou empreendedorismo. Não, nós estamos tentando observar aqui que a vida na comunidade periférica tem muitas dimensões de desigualdade que não são contempladas, que não serão resolvidas por algo que, do ponto de vista moral ou qualquer que seja, seja denominado genericamente e ideologicamente como empreendedorismo. Por mais que as pessoas façam, por mais que as pessoas trabalhem, por mais que as pessoas sejam competentes em sua atividade produtiva, elas precisam de mais políticas que deem conta do resto, daquilo que elas não conseguem fazer, daquilo que escapa ao controle delas, para que elas possam ter um ambiente favorável para o desenvolvimento dos seus negócios, das suas atividades produtivas. Eu sempre conto a história de uma das pessoas que a gente entrevistou ao longo dessa investigação, cuja origem remonta já a 2013, vai fazer quase 10 anos que a gente tem esse tipo de pesquisa, que era um pequeno empreendedor negro lá de Porto Alegre que tinha uma oficina para reparo de computadores. Numa segunda-feira, ele foi atender um escritório que tinha vários computadores, que então, no início da manhã, os computadores tinham dado pane, e ele chegou lá e constatou que tinha dado pane elétrica nos computadores e que ele precisava, então, ele propôs levar o conjunto de computadores para fazer a manutenção na oficina dele, para não perturbar a estrutura e a operação do escritório do cliente dele. Ele botou os computadores no carro e, no caminho até a oficina dele, ele foi parado numa blitz. Ora, um homem negro carregando um conjunto de computadores dentro de um carro, independentemente dele ter dito, eu estou trabalhando, esse aqui é o meu trabalho, esse aqui é o meu escritório, ele foi levado para a delegacia e precisou passar pela humilhação de ter que chamar o cliente lá para poder se livrar da, absolutamente infundar da suspeita de qualquer coisa. Ou seja, é nesse tipo de ambiente que pessoas negras tentam tocar seus pequenos negócios no Brasil. E a vida desse pequeno empresário não será, ele não alcançará o patamar de igualdade na relação com outras pessoas brancas que têm negócios como ele, sem que haja políticas que combatam o racismo, que efetivamente constitui um obstáculo fundamental para o trabalho dele, assim como e especialmente para o trabalho de mulheres negras. Muito obrigada, professor Jacques, muito interessante e importante, toda a sua explicação aqui dessa agenda. Eu vou passar então para o professor João Carlos Nogueira, gostaria que ele contasse um pouco para a gente sobre o processo de construção da agenda, todas as pessoas que foram ouvidas, e também como essa agenda pode contribuir para melhorar a vida das pessoas que moram nas periferias, e para minimizar todos esses problemas que foram elencados pelo professor Jacques, de racismo estrutural, de desigualdade de gênero e raça no mundo do trabalho. Por favor, professor. Obrigado, Rose, cumprimentar o nosso amigo e parceiro, o professor Jacques Vick, da Universidade Federal de Santa Catarina, com o qual eu tenho o prazer de desenvolver essa agenda, de produzir essa agenda tão importante de políticas públicas que vão alcançar maiorias, não estamos tratando aqui de minorias, mas de números enormes de populações periféricas que precisam, evidentemente, de políticas públicas e muito mais do que isso, e a gente vai estar abordando aqui. Um primeiro aspecto que eu acho fundamental é que o professor Jacques abordou no início, é que a construção de uma agenda como essa não se dá num momento único. Nós estamos há muito tempo produzindo informações, conhecimento, experimentando, inclusive, práticas, não só nas periferias, mas também nos espaços urbanos mais diversos, espaço rural, inclusive, pensando outras iniciativas de pesquisa que nós realizamos. E, desde 2012, 2013, nós estamos perseguindo essas informações que estavam absolutamente dispersas. já quando produzimos o projeto Brasil Afroempreendedor, que foi um projeto muito importante, que mobilizou quase 2 mil pequenos afroempreendedores, nós já identificávamos ali que não bastaria simplesmente você fortalecer a agenda de sempre. Ou seja, formação, capacitação, você meio que retroalimenta um processo contínuo de desigualdades, de oportunidades no mundo do trabalho e dos pequenos negócios, e, portanto, você enxuga gelo, não tem solução para esses milhares de trabalhadores. Portanto, a construção da agenda tem uma história muito longa, que está sintetizada, evidentemente, nessa proposta bastante robusta que nós construímos também coletivamente. Primeiro que ela foi muito testada do ponto de vista de buscar atores, parceiros, acadêmicos, pesquisadores para fazer essa leitura crítica do material que nós produzimos. Então, já economistas, como o professor Elia Sampaio, da Universidade Federal lá da Bahia, o economista também, Jorge Gouveia, que participou, foi um coordenador de pesquisas no próprio IESE. Então, pessoas que nos ajudaram a refletir sobre aquilo que foi produzido. Agora, é muito importante, e outro dia nós discutimos também com a Larissa Brama e outros que participaram de um evento, é de que, nos anos 90, nós produzimos o mapa da população negra no mercado de trabalho. E esse mapa da população negra no mercado de trabalho, ele identificava, nas regiões metropolitanas, exatamente o que o trabalho, a desigualdade, no trabalho informal. E as desigualdades no trabalho informal, a gente conhece bastante, as diferenças de salários entre homens e mulheres, as diferenças de salários entre negros e não negros, e, portanto, tem uma literatura bastante sólida e consolidada sobre essas desigualdades. Agora, o que nós não tínhamos era justamente uma identificação melhor, primeiro, de quem eram os pequenos e microempreendedores e os chamados donos dos pequenos negócios no Brasil. Isso nós só conseguimos localizar a partir de 2011, 2012, com os dados produzidos a nível nacional e apresentados pelo próprio Sebrae Nacional à época. Então, essa agenda, ela é construída, tem essa construção histórica, mas, se não fossem as pesquisas mais recentes do projeto que está sendo coordenado por nós, junto com a Fundação Terceiro Abramo, sobre informalidade, interseccionalidade, raça e gênero, talvez a gente não pudesse falar com tanta propriedade e assertividade sobre as demandas que esse imenso grupo de trabalhadores e trabalhadoras requer. Então, duas questões são fundamentais aqui, sobretudo, para que esse público, esses trabalhadores, compreendam, talvez, o que a gente está dizendo sobre a vida deles. Primeiro, que informalidade no Brasil é estrutural. ela é uma continuidade de vários aspectos que a gente tem em relação à vida social e econômica do país e o próprio desenvolvimento do país e repousa na escravidão, no trabalho livre e no desenvolvimento do país. Portanto, nós temos uma informalidade estrutural e temos o racismo estrutural que essas duas combinações se encontram no Brasil. Nós não somos o país mais desigual do mundo porque foi produzido nos últimos tempos, eventualmente, por crises econômicas, mas é porque se estruturam duas variáveis fundamentais, que é a informalidade e também o racismo estrutural, sistêmico e contínuo que a gente tem na sociedade brasileira. Então, a possibilidade de uma agenda como essa alterar a vida desses pequenos microempreendedores, desses trabalhadores sem patrão, como bem colocou o professor Jacques, é para que a gente primeiro não fique numa ideia de que os contas próprias e o empreendedorismo é uma invenção do agora e é possível num ambiente neoliberal e de retração de políticas públicas e de investimentos buscar solução. Não tem solução dessa maneira. Nós estamos dizendo, objetivamente, que precisa ter enfrentamentos tanto do ponto de vista do modo de vida que essas pessoas operam no dia a dia, que é um entrecruzamento, às vezes, do trabalho formal precarizado que é exercido por aquelas famílias ou por aquele trabalhador, por aquela trabalhadora, cruzado com uma alternativa, chama-se no Brasil muitas vezes do bico, para buscar uma alternativa, um complemento de renda. Então, este mundo forma milhões e milhões de trabalhadores. Nós estamos falando só os que se autodeclaram pretos e pardos no Brasil, nós estamos falando próximo de 15 milhões de autodeclarados. Portanto, 15 iniciativas de pequenos negócios ou de busca de soluções de vida no dia a dia, dos quais a gente está buscando apresentar uma solução bastante objetiva como política pública para os próximos anos que tem saída, sim. As saídas, primeiro, a gente tem que pensar territorialmente, nós temos que pensar o desenvolvimento regional, nós temos que pensar investimentos potentes localmente, a partir de um programa de projetos nacionais. Um segundo aspecto é acreditar que esses trabalhadores, essas trabalhadoras que são, às vezes, denominados os pequenos empreendedores, eles são altamente empregadores também. Eles empregam muito quando desenvolvem as suas atividades produtivas localmente. Então, a periferia não é amontoada de improdutivos, ao contrário, ali gera uma economia, se desenvolve uma economia produtiva e também se desenvolve culturas. E, com isso, eu acredito que, quando nós falamos de negros e negras após escravidão, muitos, muitos desses ainda vivem nessas realidades, mas já completamente ressignificados nesse tempo onde nós temos um desenvolvimento de tecnologias, nós temos um desenvolvimento local muito, muito substantivo e, ao mesmo tempo, e, ao mesmo tempo, gerador de emprego e renda. Então, a gente não está mais falando só de precariedade, nós estamos falando de culturas de trabalho que se desenvolveram nessas comunidades, nessas localidades e que nós encontramos em qualquer das regiões e, seguramente, em todos os municípios que a gente tem a nível nacional do nosso país. Então, é um pouco isso, certamente nós temos grandes desafios e, depois, a gente pode entrar um pouco mais nessa pauta dos desafios, mas dizer que a construção da agenda é a síntese de uma história da qual repousa em momentos muito longos que a gente consegue sintetizar, talvez, nessa lógica de pensar a vida desses empreendedores, de pensar como se desenvolve socialmente e, sobretudo, os desafios econômicos. Do ponto de vista econômico, é importantíssimo que a gente compreenda que não se trata mais de você ter projetos pontuais. Precisa enfrentar uma outra dimensão que é justamente promover a justiça econômica como forma de desenvolver e produzir meios de distribuição de renda, que é justamente isso que vai fazer com que esses milhares e milhões de trabalhadores e trabalhadoras que têm as suas iniciativas produtivas possam, primeiro, garantir a cidadania e, segundo, garantir o desenvolvimento econômico que é a sua vida social mais digna. É isso. Muito obrigada, professor Nogueira. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora para o professor Jacques, antes da gente voltar ao tema dos desafios. A agenda, ela fala um pouco também de experiências internacionais, de combate à pobreza e à desigualdade. O senhor poderia comentar um pouco isso? Sim, preliminarmente, o que a gente está fazendo aqui nesse momento é tentar construir um primeiro esboço de resposta multidisciplinar em múltiplas áreas diferentes da vida para políticas públicas que precisam se combinar para enfrentar problemas muito complexos e multidimensionais. Quer dizer, você não vai promover uma sociedade igualitária em termos econômicos no Brasil se não conseguir, ao mesmo tempo, incrementar a atividade produtiva das pessoas e combater os efeitos do racismo, das discriminações de gênero etárias e regionais. Então, para dar um passo adiante na formulação dessa ideia de conjunto de políticas no Brasil, a gente resolveu passear um pouco pela bibliografia internacional que detalha experiências em outros países com um objetivo se não exatamente semelhante, próximo daquilo que a gente está fazendo então, nesse estudo, a gente dedicou um capítulo a analisar algumas experiências de políticas adotadas na África do Sul, nos Estados Unidos e no México, que, de algum modo, lidam com o desafio de promover a igualdade de desenvolvimento nas regiões das pobres e, ao mesmo tempo, combater algum tipo de desigualdade. É difícil, nós não encontramos nenhuma experiência que tenha lidado com múltiplas desigualdades, múltiplos fatores de desigualdade ao mesmo tempo, isso realmente parece ser um desafio enorme para a América Latina, mas encontramos várias políticas que tentam, por exemplo, fortalecer os negócios de mulheres e aí se combinam com ações de combate à desigualdade de gênero ou, ao mesmo tempo, na África do Sul, as ações de uma economia saindo do regime político do apartheid se dão conta de que é preciso também estimular de maneira mais direta a atividade produtiva de pessoas negras. Então, esse pequeno panorama reforçou na gente a concepção de que essas políticas que a gente vai desenvolver para o Brasil sejam multidescânticas determinadas e sejam interseccionais para que, de fato, elas possam alcançar a redução das desigualdades entrecruzadas, porque, mesmo quando elas são bilaterais, combinando geração de emprego e renda e o combate a um tipo de discriminação apenas, elas ainda assim não têm um limite para a alavancagem das atividades produtivas das pessoas mais pobres. Então, de fato, o desafio que a gente está tentando enfrentar é realmente muito complexo e o que a gente fez foi dar uma primeira contribuição nessa direção, amadurecendo esforços que já foram feitos no Brasil, no âmbito da REAF, dos movimentos negros, dos movimentos feministas até agora, em outras partes do mundo, mas ainda num diálogo bastante preliminar. Outros estudos vão ser necessários para a gente fortalecer tanto um olhar sobre como esse problema já foi enfrentado em outras partes muito desiguais do mundo, a Índia é um exemplo, mas poderia citar outros territórios também, e também para pensar mais demoradamente cada uma das dimensões interligadas de políticas públicas que a gente acha fundamentais para promover esse desenvolvimento que é não só econômico, é também um desenvolvimento da igualdade no Brasil. Obrigada, professor Jacques. Eu gostaria agora de voltar aqui com o professor Nogueira, que a gente vive um cenário no Brasil hoje de grande destruição de direitos dos trabalhadores, inflação alta, desemprego, e esse período pós-pandemia também que agravou tudo muito para as periferias. Eu gostaria de saber que desafios principais e imediatos são apontados na agenda para a superação dessa situação. Professor, o senhor está com o microfone fechado. Desculpe. Aí, sim. Então, primeiro, nós tivemos momentos muito ricos de quase pleno emprego nos governos Lula e Dilma e, a partir de 2016, nós tivemos uma antirreforma trabalhista. Não se pode falar como uma reforma trabalhista, porque foi uma antirreforma. Ela veio, ela contrariou, ela veio na contramão, na verdade, de uma proposta de desenvolvimento que pudesse, justamente, acolher ou incluir esses trabalhadores que estavam buscando espaço no mercado de trabalho. Então, esse é um dado importante para que a gente compreenda a dimensão e a profundidade, não só do desemprego e das desigualdades de renda que a gente tem no país, mas o tamanho do desafio para você, para que a gente possa olhar o futuro. onde nós temos níveis de desemprego tão elevado e segurança alimentar nos níveis que a gente tem de pobreza, de baixíssimo, pouquíssimas políticas de distribuição de renda e programas muito frágeis como a gente tem hoje políticas sociais e políticas públicas, isso se impõe em desafios maiores do que aqueles que a gente vivenciou, por exemplo, no final da década de 90 e início do século XXI. Então, eu penso que o ponto de partida é a concepção da formulação da política pública. Não pode ser mais a concepção da política pública aquela que você tem projetos e programas e resolve. Não. Elas necessariamente vão precisar ser formuladas a partir de uma visão de transversalidade e de interseccionalidade de tal modo que as múltiplas iniciativas num programa de governo, num projeto de governo, encontrem exatamente as dificuldades já evidenciadas pelas várias vários indicadores que a gente tem no país. Então, não resolve essa renda nos moldes que a gente teve, não vai precisar avançar muito mais. um outro aspecto importante é a questão dos recursos, o orçamento. Tem sido muito enfatizado pelo presidente Lula, pelo nosso candidato, a eleição de 2022, que precisa fazer com que o pobre faça parte do orçamento. mais do que fazer parte do orçamento, é necessário que ele participe ativamente no desenvolvimento e tenha a sua presença forte no orçamento público. Então, o orçamento público alcançando justamente seja as periferias ou seja, essas maiorias que estão excluídas dos processos de participação e também de maior acesso ao recurso, sobretudo neste público dos pequenos e microempreendedores, a questão do crédito, a questão da formação e da qualificação, a questão da facilitação para a distribuição daquilo que é produzido. Então, são questões fundamentais para que a gente faça isso, para que a gente busque alternativas consistentes. E, evidentemente, sempre levando-se em consideração aquilo que a gente afirmava como o ponto de partida das desigualdades que nós temos no país. O racismo é, sem dúvida alguma, um vetor, ele é uma barreira que tem impedido, sem dúvida alguma, o desenvolvimento de parte considerável desses negócios, sobretudo em maior velocidade. Então, eu vejo como um grande desafio é justamente a formulação, a concepção do conceito de desenvolvimento que nós temos no país e de um outro também, como é que se distribui renda e fortalecimento dessas iniciativas a partir do nosso orçamento público. é isso. Obrigada pela sua resposta, professor Nogueira, nós estamos agora já nos aproximando do final do nosso programa, então eu gostaria de pedir para vocês dois falarem coisas que vocês consideram importantes sobre o tema que ainda não foram ditas, começando pelo professor Jax. Obrigado, Rose. Acho que a gente pode, talvez com palavras finais, lembrar da importância do exercício de avançar em definições conceituais importantes, é uma coisa que ao mesmo tempo é um desafio da academia ou da universidade brasileira, mas também é um desafio de militantes, de agentes políticos que lidam com o desenvolvimento da atividade produtiva nas regiões mais pobres do Brasil. A gente tem que pensar na importância de desideologizar o debate sobre isso e, nesse sentido, deixar de lado falsos conceitos como o conceito de empreendedorismo é fundamental. A ideia de empreendedorismo ganhou uma dimensão ideológica e se espalhou nas regiões periféricas, às vezes oferecida ou disseminada como uma espécie de manto, de mantra mágico. E essa espécie de onipresença do empreendedorismo atrapalha muito o debate sobre as peculiaridades, as particularidades do trabalho das pessoas mais pobres e das atividades produtivas nos contextos mais, ao mesmo tempo, pobres e discriminados da sociedade brasileira. Então, temos aí um esforço importante pela frente, que é o esforço de tentar desenvolver categorias alternativas para que isso possa, para que o nosso conhecimento sobre esse tipo de trabalho possa fazer mais sentido fora de mistificações ideológicas e de maneira mais produtiva, inclusive, para a própria formulação de políticas públicas. Isso eu acho que é um aspecto fundamental para avançarmos daqui por diante, além de propriamente no detalhamento, no aperfeiçoamento dessa primeira proposta de agenda. Muito obrigada, professor Jacques, inclusive, por ter aceitado o nosso convite. Agradeço muitíssimo por ter participado aqui do nosso programa e convido então agora o professor Nogueira também para falar um pouco as coisas que ele considera importantes, que ainda não foram ditas. Professor, o senhor está com o microfone fechado. Entrou uma chamada que perturbou a minha vida aqui nesse lugar. Mas, então, é fundamental, eu não ouvi toda a fala do Jacques, mas é um desafio do ponto de vista teórico, metodológico, por conta de que tem algumas formulações que acabam hegemonizando nesse debate e, às vezes, a gente não consegue alcançar exatamente aquilo que é a demanda real e concreta desse universo tão grande. Nós estamos falando de um número muito grande, muito expressivo de iniciativas nesse setor, dos vários setores. políticos, né? Então, esse é um aspecto. O outro é do ponto de vista de organização. Eu acho que, eu falei da questão do orçamento, da política pública, é do ponto de vista da organização social, né? Porque o papel dos sindicatos é muito importante. Os sindicatos, eles vivem uma crise imensa, combinado à crise da própria transformação do mundo do trabalho, mas agora, de um certo modo, estão se atentando que o mundo dos serviços, o mundo do comércio, essa nova economia política dos serviços e do comércio, ela precisa ser compreendida pela organização sindical tradicional, né? Precisa ser compreendida como uma dimensão daquele trabalho que os sindicatos faziam nos anos 80 e 90, início do século XXI, como uma mudança da qual o Estado diz respeito a eles também, né? Diz respeito aos sindicatos. Do mesmo modo, os movimentos sociais organizados, a chamada sociedade civil organizada, né? A sociedade civil organizada precisa olhar para o Brasil não mais como a polarização de disputas ideológicas, simplesmente. Tem um Brasil real que se desenvolve, que produz e este pede socorro e, portanto, é fundamental olhar nos próximos anos na dimensão do Brasil que já está em mudança, embora as propostas estejam um pouco acanhadas em relação àquilo que nós precisamos para as verdadeiras mudanças que emergem dessas iniciativas, seja nas periferias, seja nas regiões e territórios onde a economia continua a se desenvolver com precariedade, com dificuldades exatamente por uma ausência de política pública mais concreta e uma compreensão desse novo padrão de desenvolvimento que a gente tem no país. É isso. Agradeço muito a participação, professor Nogueira, e agradeço também a todos que nos acompanharam até aqui. O nosso programa fica por aqui. Obrigada, tchau, tchau, até breve. Até breve. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí